Música 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 Corraço de louco E meu coração dormindo lá Sempre brilhará E eu te amarei Te amarei por sempre Minha voz de Maria senta a te amar Quero te acabe se teva abraçar Quando eu morro a despira de três Quero te acabe se teva amarei Eu não quero passar de sua memória Minha voz de Maria e Libro E eu te amarei Eu te amarei por sempre Porque você está aqui O que é isso se faz? Não, 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 não. Eu sou com um lamento, um lamento, um lamento E a minha dança, um lamento, um lamento E a minha vida aceita Oh, 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 oh Yeah, yeah, yeah Eu sou e aqui Oh, 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 oh E a minha vida aceita E a minha vida aceita E eu te amarei Te amarei por sempre E a minha vida aceita a amar E a minha vida aceita se vai atravessar E a minha vida aceita se vai atravessar E eu te amarei por sempre 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 E eu te amarei por sempre